O Caio, recentemente uma mulher escreve, recentemente eu fiz amizade com meus vizinhos por ocasião da proximidade dos apartamentos, eles são gays, vivem juntos, um casal... Quem fala homem é uma mulher? É uma mulher, é uma mãe que tá falando. Tá, e pela proximidade dos apartamentos eles são gays, vivem juntos, uma união estável. Como são pessoas super legais, educadas, boa gente mesmo, acabamos nos tornando amigos, né? Eles se chamam de amor, um com o outro, embora eu sejam muito discretos em público, às vezes beijam quando estão em casa. Eu sou convidada por eles para aniversários, etc., só que eu tenho uma filha de 5 anos, e eu fico numa situação difícil quando eles se beijam na frente da minha filha. Eu não quero ser preconceituosa, mas como lidar com isso, Caio? Lidando com isso. Isso vai existir e já existe em todo lugar. A filha dela vai ver isso em todos os lugares. Cada vez mais se verá. Não há nenhuma política, ideologia, mudança de regime, nenhum Trump da vida. Ninguém vai conseguir parar esse fluxo. O acompanhamento de milhares de anos de história me diz, me autoriza a dizer que o fluxo não será parado. Isso não é a primeira vez, só que dessa vez ele é diferente dos outros fluxos, que eram fluxos e refluxos. Agora não, como eu já disse em outras ocasiões, milhares de situações mudaram. Não foi só a legislação, mas a... Ah, eu teria que falar umas 3 horas sobre isso, literalmente fazer uma palestra. O que você... deixa eu fazer uma pergunta... Isso envolve um conceito coletivo, envolve a memória caixa da humanidade, envolve as redes de alimentação do processo, e envolve a mudança de paradigma universal em relação ao significado da mutação, por causa da engenharia genética. Hoje, toda criança já nasce imaginando um mundo onde o mutante é um ser possível. Isso está aí no gibi, em quadrinho, em todos os lugares. O que você acha que, desde o crepúsculo, essa onda vem crescendo, dos entes que mudam, dos vampiros do bem, dos transforma-os, dos X-Men, dos X-Men, dos... Tudo isso já é a biocibernética nos X-Men, e, em relação às outras coisas, você vê as alterações genéticas produzindo entes que carregam a matrix humana, mas se manifestam com sexualidade diferente, com atitudes diferentes, com coisas diferentes. Está plantado para todo lado. Então, ela acha que o que vai criar um problema para ela é visitar a casa de um vizinho ilegal, um casal gay? Não. Quanto mais casais gays bons ela encontrar, melhor. Porque eu dou a ela uma referência, porque ela vai encontrar muitos casais gays pirados, doidos, malucos, exagerados, descompensados, e um monte de coisa. Ninguém se torna isso porque viu que isso existe quando se é pequeno. Eu vi que gays existiam desde que eu nasci. Eu tinha dois ou três colegas de rua, desde que eu tinha quatro, cinco anos de idade, que gostavam de dar bundinho. Sim. E todo mundo que entrava na fila para tirar a casquinha. Claro. Ninguém dos que entrou na fila, depois fez fila atrás de si. Não liderou. Não liderou. Não virou maquinista. Não, não. Do trenzinho. Só sair rapidinho e deixar para o outro vir ninguém. O pessoal pensa que está inaugurando uma ela. Não. Já foi até mais explícito. As ofertas já foram. E as pessoas não se decidem assim. Quando se decidem, ou é porque já está decidido dentro, é mais intrínseco do que se supõe, ou é fruto de um trauma pesado demais, que em geral envolve pai, mãe, família, de maneira abusiva e crônica. É o tal do trauma gaysar. Ou então já são escolhas mais tarde na vida, como culto ao prazer, como eu falei daquele amigo, que qualquer forma de prazer possível, ele queria saber o gosto. Sim. Isso faz parte dessa era também, da ideologia dessa era. E isso está presente em todo lugar. Não tem uma redoma para você fechar seu filho e sua filha dentro. Nem Jesus achou que seria possível. Ele só disse acautelaibos das consequências, da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E também disse, pai, eu não te peço que tu os ponhas na bolha, mas sim que tu os livres do mal. Então o melhor modo de... Lidar, mas... De eu ensinar é não tratando com hostilidade, porque quando eu trato com hostilidade o diferente, eu planto uma curiosidade de desejo experiencial no coração da criança. Crianças em geral são despertadas pelas coisas que a gente diz que sexualmente são horríveis. Elas passam dali pra frente a ter uma curiosidade mórbida extraordinária. É verdade. Em geral, são as primeiras coisas que elas experimentam. Não são as saudáveis. Elas experimentam as nossas anomalias confessadas, aquilo que a gente diz que é anômalo, que é horrível, que Deus não gosta, que é coisa do diabo. As buscam isso. Ah, justamente o que causa mais atração. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma pegada. Se você comer, você vai morrer. Mas olha, foi assim que Adão e Eva escolheram. Show de bola. Se você comer, vai morrer. Então é essa que eu quero, é essa que mata. Essa que mata é que eu tô afim. Claro. O pessoal não entendeu ainda que o que mata é o que dá tesão. Se você disser não come porque mata, ah, o cara vai dizer eu quero saber até onde eu posso ir sem cair do... Até aqui deu. Mas vê que não era bem assim não. É, né? Fui e voltei. Vai, vai. Adora namorar a morte. Namorar a morte. Nós temos um romance mórbido com a morte. Romorte. É, desde o Éden. Todo mundo é mórrante. É, todo mundo é mórrante. Mórrante. E o tempo, o nosso tempo... Ô Caio, só acrescentar aqui, você tá contando essa história aí, o seguinte. Não, ainda temos seis minutos. Eu sei, mas aqui, é porque eu tenho uma... Eu vou mandar um... Acho que eu vou mandar uma outra coisa aqui, mas aqui, você acha que não tem possibilidade esse fluxo que você disse que não vai parar? Você acha que a galera, então, não vai dar uma encaretada ao longo do tempo? Olha, se fosse... Você não crê nisso. Se fosse um período sem a tecnologia que nos alcançou... Ah, tá. Eu quereria, porque eu vejo, acompanho a história, são fluxos e refluxos. Porque na história o pessoal dá uma encaretada. Fluxos e refluxos. Claro. Você vem e cai numa extravagância extraordinária. Tá. Aí, o inconsciente coletivo, essa memória caixa, faz um retrocesso. Dá uma voltada. Por que que o Trump foi eleito? Pelo pânico conservador americano de que a América virasse um país civilizado como Obama. Então, isso é um grande, uma grande reversão da memória caixa americana. Agora, isso aconteceu e acontecerá na história e nos fenômenos políticos, sociais, econômicos. Continuará a ser um poder presente de fluxo e refluxo. Mas nessa área, especialmente, e em algumas outras semelhantes, nós entramos numa era tecnológica onde o poder da alteração está instituído. a genética altera e alterará cada vez mais. Ela já pode alterar quase tudo. Ela só não quer discutir o assunto porque nós não temos nem condições éticas de pensar nas implicações da questão. Mas em 15, 20 anos, vai ser impossível não ter tratado disso. Vai ser esmagador o fluxo. Nós temos que nos preparar porque cada vez haverá mais pessoas nascendo com aparência fêmea e ganhando uma compostura masculina e o oposto. Haverá pessoas sendo alteradas, haverá gente criando estrutura interior orgânica para conceber, vão desenvolver úteros de natureza absolutamente introduzível no corpo. Ah, meu amigo, nós não chegamos ainda. O Frankenstein é gandulo do que vem por aí. E aonde quer que os homens tenham conseguido alcançar coisas, eles nunca abriram mão delas. Eles sempre as levaram adiante. Vão embora. Vão embora. Como Deus disse, já não haverá limites para tudo quanto tentam fazer. por isso é que eu acho que esse fluxo de agora em relação à sexualidade tende a ir cumprindo muito mais os cenários da ficção científica dos últimos 20, 30 anos. De mutantes, transformers, seres andrógenos. Aham, entendi. vai ter todo tipo de manifestação e ainda haverá aquelas de natureza orgânica, porém cibernética, junto, misturada. Logo, logo, meu querido, vai ser um atraso de vida você usar apenas os recursos da sua própria inteligência. vai ser tão fácil introduzir em você um potencializador de memória. Sim. Não precisa ser nada na testa nem no braço não, injeçãozinha. Um grauzinho. Um nano, uma nano intervenção que bote ali um receptor de nanomemória com a capacidade de teras e teras e teras de conexão neural. Nós não temos ideia. Hoje de manhã eu estava ali tomando um banho e falei, Jesus, eu não tenho te pedido nunca para viver muito tempo, mas quanto mais eu diviso o que está acontecendo na Terra, eu te peço, deixa eu viver só um pouquinho mais para ajudar a próxima geração a lidar com a mostrificação que nos aguarda. Porque a igreja do jeito que ela é, ela vai surtar. Vai ter muita gente aí dizendo pega a arma, vai para a rua e mata esse tipo de gente. Meu Deus do céu. Porque vai ser inconcebível e eles não querem pensar, eles não estão conseguindo lidar com os cardos e abrólhos naturais de um indivíduo que tendo o corpo de mulher tem desejo heterossexual ou o cara que tendo o corpo de homem tem desejo homoafetivo, não conseguem lidar com isso? Imagina com as alterações que virão. A gente está andando, meu amigo, para a nave do Star Trek com todos os tipos de consciência mutante possível. Está em cheio. Gasolina total. Mas o povo ainda nem de longe enxergou isso, não sabe lidar com o cotidiano quanto mais com o que está na esquina esperando a gente sem misericórdia. Aham.